Caraca, velho! Olha o que o Bebê-Aranha tá fazendo! Ele vai trolar a sua irmã o dia inteiro! Fica no vídeo até o final pra conferir essas trolladas que o Bebê-Aranha vai fazer na sua irmã Bebê-Gwen! E, galera, parece que tem um avião na direção dela! Ah! 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 Você tá peixes a cair nessa ponte, maninha! Ah! Caramba! Olha isso, galera! A irmã do Bebê-Aranha está sendo super trollada! E parece que é só isso que vai rolar no vídeo de hoje, né? Ai, caraca! Ai, maninha! Toma aí com você! Toma! Ah! 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 Se comporte! Caraca! Galera, Rainha Elizabeth foi pro céu! Legal! Tá! Olha só! É melhor a gente dar uma olhada na irmã do Bebê-Aranha agora! Ah! Ah! Maninha, você não vai acreditar! Ah! Você não vai acreditar, maninha! Eu acabei de ver a Rainha Elizabeth! Eu quero é que você vá... A merda! Você me derrubou lá de cima e eu fiquei com... Ai, machucada! Cala palavrão, maninha! Você sabe que no meu canal não pode falar isso! E você vem falando que você vai me ver a raiva! Mas isso é palavrão! Ah! Cala palavrão! Não, não, não! Não pode falar, então! Que a senhora vai a merda que você fala, né? Não, não, não! Não, não! Ah! Aquela boca suja tem que ser lavada! Depois que eu atropelei ela, ela veio pra escola e tá com o namoradinho ali, ó! Ela tá namorando aquele ferroso louro! Olha só! Você é o mais rápido da escola! E você é muito mais legal que o meu irmão! Porque meu irmão é muito nojentinho! Ah, é? Quer saber? Ai, maninha! Olha o que eu faço com o seu namoradinho! Toma! Não, não, não! Você já vira me trollando! Ah! 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 Volta aqui! Não, não, não! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Não, não, não! Eu vou entrar em jogo de você! Ah! Não! Não! Eu vou fugir de você, maluca! Uhul! 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 Galera, essa trollagem foi épica! Ai, ai, ai! Agora que eu comprei esse carro com 30% de desconto, eu finalmente vou poder ser Uber! Opa! Recebi uma corrida! Hã? Bebê Gwen? Ah, é a minha irmãzinha! Já sei! Eu vou trollar ela na corrida de Uber! Vou lá pegar ela! Ela já tá ali na frente! Uhul! Ai, cadê meu Uber que não chega? Opa! Opa! Aqui, ó! Meu carro! Uber! Ai! Opa! Perdoa, perdoa! Pode entrar, moça! Olha, meu carro acabou de explodir ali! Eu posso entrar? Vou entrar na frente! Vou entrar na frente! Hã? Oi, maninha! Não! Não! Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! Não, 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 não! Bebê-areia para a corrida! Não! Você vai ver o que é bom pra dança! A sua corrida de Uber vai ser a melhor do mundo! Vai estragar minha chapinha! Vai estragar minha chapinha! Não! Ai! Eu que me dei mal! Já voltei! Toma essa, então, maninha! Já que deu errado! Não, não, não! Não! Tchau, otário! Quer dizer, tem algo muito importante a fazer! Galera, que desaforo! Ah, parece que minha maninha tá cagando ali dentro! Opa! Quer saber? Eu vou trancar essa porta aqui! Aqui, vou trancar! Pronto, tá trancada! Ela não viu nada! Agora eu vou lá por fora! Beleza! Eu vou pular ali em cima e eu vou tacar uma bomba de fedor! Aí eu pulei muito alto! Uau! Calma! Vou tacar uma bomba de fedor ali no banheiro! Aqui! Pronto! Bomba de gás de fedor! Aqui! E agora eu vou... Ai, calma a boca! Agora eu vou finalmente tacar uma bomba aqui na porta que vai aprisioná-la! 3, 2, 1, prisão! Eu tô presa! Abre a porta! Abre a porta! Como é que tá o cheirinho gostosinho lá dentro? Oi, Marinha! Vou tentar me trollar no vídeo! Ai, desmai! Caraca, gente! Que loucura! Deve ter ficado um cheiro de peido tremendo lá dentro! Ai, ai! Agora eu vou pra próxima trollagem! E essa vai ser incrível! Ah, haha! Agora eu encontrei o carro da minha irmã! Eu vou mijar no capô desse carro! Tô me aliviando! Ah! Você veio xixi no meu carro, seu nojento! Volta aqui! Eu fiz! Eu fiz! Eu vou te pegar! Você já me trollou! Não, 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 não! Eu sabia que ela não saia correndo aqui! Tchau! Não, no meu carro, não! Eu vou te pegar, seu nojento! Não, cara! Você não vai me pegar! Ah, haha! Eu vou te destruir! Nossa, esse carro é uma porcaria! Ai, meu Deus do céu! Não, 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 não! Já sei uma moto! Toma, lousbidão! De capote... Ah! Um caminhão! Não, 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 não! Eu tenho mágica! Posso tirar o carro de todo o decanto! Agora eu vou meter a fuga dela! Ai, meu Deus do céu! Eu vou te dar uma fuga do seu nojento! Galera, a irmã do Homem-Aranha ficou muito pistola! Agora ela quer ele, pô! De todas as formas possíveis! Ai, caraca! Volta aqui! Hã? Mal! O meu assalto vai acabar com você! Toma! Ah! Ai, me dei mal! Agora você caiu aí, seu nojento! Você vai ver o que é bom pra tosse! Eu odeio o meu carro e odeio você! Quer saber? Aqui, ó! Aqui, ó! Cuspe! Hã, 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 hã! E agora? Hã, 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 hã! Hã, 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 hã! Vou embora! Galera, em pleno 2022, ano de eleição, você já tirou seu título de eleitor? Dois! Ano de Copa do Mundo! Ano que o Neymar foi convocado pra seleção! Irmãos brigando como se fossem inimigos! Isso não é bacana! Respeite sempre o seu irmão! E os seus pais! Ah, eu vou tacar esse avião em cima da minha irmã! Ah, ela tá achando que é mole! Uma água mole pedra dura, né? Hã, 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 hã! Você vai ver, mania! Tanto bate! Quanto fura! Hã, 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 hã! Essa foi pegada!